Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do My The Headphone e hoje eu vou trazer para vocês a avaliação de um dos produtos mais surpreendentes lançados no mercado de áudio recentemente. Não por ser um produto absurdamente bom, não é isso, mas por ser algo que ninguém esperava. É isso aqui, o M-I-A-D-0-1, um celular da fabricante de Wi-Fi Moondrop, cara, Moondrop, que faz Kato, Aria, Variations. A ideia aqui é no mínimo interessante, porque é o seguinte, eu me lembro que na minha adolescência, cara, quase todo mundo tinha um MP3 player, era aquilo que a gente usava para ouvir música fora de casa, a gente sempre estava ouvindo música fora de casa. Só que aí vieram os smartphones e ocuparam esse espaço, porque todas as funcionalidades dos tocadores de MP3 já estavam ali num negócio que você já estava sempre carregando no seu bolso. Depois vieram os streamings e eles foram a pá de cal nos MP3. Mas meio que tudo bem, porque de novo, basicamente todas as funcionalidades dos MP3 players estavam presentes nos smartphones, então a gente não necessariamente perdeu muita coisa. Pelo menos até 2016, tá? Nesse ano, Apple lançou o iPhone 7 que não tinha mais uma saída para fones de ouvido. E isso ditou a direção do mercado. Aos poucos, todos os celulares mais sofisticados foram abandonando a saída de fones. Até tinha uma ou outra exceção, tipo aquela linha V da LG, que não só tinha uma saída de fones, mas também focava nisso, na qualidade da saída de fones ali, do DAC que eles tinham, enfim. Mas cara, era só isso. Era uma raríssima exceção que nem existe mais, tá? Para quem ouve música de maneira descompromissada, o impacto nem foi tão grande assim, porque fones sem fio são cada vez melhores e cada vez mais baratos. Mas, para quem é do hobby como eu e provavelmente você, a história foi outra. Por quê? Existem sim bons fones sem fio, óbvio, mas normalmente você vai ter uma qualidade mais alta pelo preço nos fones cabeados. Então, eu e muita gente ficamos órfãos de uma solução simples e conveniente para ouvir música fora de casa. A gente perdeu o direito de ouvir no celular sem precisar plugar um outro eco. Porque a saída passou a ser essa, cara, partir para adaptadores, né, como os dongles, ou então pegar o MP3 player moderno, tipo os da Hybe, da Fio, da Shanglin, etc. Com o MAD-01, a Moon Drop quer trazer uma outra alternativa, que é justamente partir de onde a LG ficou trazendo um celular voltado para áudio. Inclusive, ela nem chama o MAD-01 exatamente de smartphone, ele é, olha aqui atrás, um Mobile Internet Audio Device, tá? M-I-A-D quer dizer exatamente isso. Hoje eu vou contar para vocês o que eu achei dele e como eu acho que ele se encaixa nos vários lugares que ele pode possivelmente ocupar na vida de um robista em 2024. Ele custa 399 dólares, então, é um celular de entrada para intermediário e quem me mandou foi a Shenzhen Audio. Eu vou deixar um link na descrição caso você se interesse e vamos lá. Fisicamente, o MAD-01, cara, é interessante. De frente, ele é bem normal, tá? Você tem basicamente a tela aqui, né, como qualquer celular, ó, minimamente moderno. Falando nisso, é uma tela AMOLED de 6.7 polegadas, então ela é grandinha, ela é curvada e tem uma taxa de atualização de até 120 Hz. Resolução é legal, são 1080p, as cores são vivas, são vibrantes, mas o brilho é mais fraco, ela chega só em 440 nits. Então, em luz direta, cara, na rua, né, com o sol batendo, pode ser um pouquinho difícil de enxergar. Mas quando a gente vira o MAD-01, é que a coisa fica mais legal. Ele tem um usuário bem diferente, assim, com uma identidade que, para mim, é bastante própria. Você tem nessa parte de baixo aqui uma textura, você tem, tipo, vários detalhes laranjas, sabe, que contrastam com cinza claro, né, tipo aqui, botão de ligar e os botões de volume. Você tem esses grafismos aqui. Eu achei, sinceramente, assim, um celular bem bonito e bem diferente. O acabamento é muito simples, tá? Ele é tudo de plástico e nem rola exatamente uma tentativa de colocar um toque emborrachado, toque de vidro, nada disso, assim, tipo... Cara, é plástico com sensação de plástico. Mas, no geral, eu gostei. Uma coisa que algumas pessoas podem criticar é essa parte de cima aqui, que é a mais grossa. Mas, cara, eu achei isso aqui ótimo, na verdade. Por quê? Primeiro, eu acho isso aqui melhor do que aquela protuberância pontual, que, tipo, se você botar na mesa o telefone fica meio torto, né, tipo... Você bota o dedo e ele fica mexendo. E, segundo, por quê? Principalmente num telefone grande como esse, para mim, virou um ótimo lugar para apoiar o dedo quando eu estou usando. É o seguinte, o meu celular de uso pessoal é um iPhone e, muitas vezes, eu seguro ele, tipo, assim, ó. Tipo, ó. Eu apoio ele no meu dedo mindinho aqui embaixo. Em alguns períodos, isso já me trouxe algumas dores e aí eu passei a me policiar para não apoiar mais assim, né, que é a maneira que eu pego diretamente. Com o MAD01, naturalmente, meu indicador, ele já se apoia, tipo, aqui atrás, nessa protuberância, né. Então, assim, naturalmente, ele fica meio que apoiado de uma maneira mais segura e confortável. Eu sei que não vai ser assim para todo mundo, tá, mas foi um ponto que eu achei que funcionou bem para mim no design dele. Por outro lado, ele é grande e isso é uma coisa que eu não curto muito porque fica, tipo, difícil alcançar as extremidades na tela, né. Tipo, já é aquele ponto que, pô, para eu pegar aqui é longe. Mas essa é a regra hoje em dia, né, os celulares são grandes mesmo. E já que eu estou fazendo crítica, aqui vão outras. Um, eu não curti muito esse canto vivo aqui, ó, tá vendo? Ele é arredondado aqui, mas aqui é vivo e é, tipo, você sente, né, quando você pega, é estranho para segurar. E dois, essa curvatura, tipo, da tela com esse corpo reto aqui, pô, cara, isso aqui para mim é esquisito em termos de design. Mas são só detalhes, tá? Bom, embaixo a gente tem a entrada USB-C, a saída dos falantes e a gavetinha que serve tanto para o SIM card quanto para o cartão de memória. Em cima é que ficam as duas saídas de áudio. Você tem uma single-lander de normal, 3.5mm e uma pentacon balanceada. Mas mais para frente eu vou falar sobre isso, tá, quando eu for falar sobre o áudio desse telefone aqui. Por enquanto eu vou continuar falando dele como um celular normal, tá? Outras coisas que ele tem como um celular. Bom, processador. É básico, tá? É um MediaTek Dimensity 7050, então o desempenho que você pode esperar aqui, cara, é regular. Eu achei ele rapidinho para uso comum, não tive, cara, nenhuma sensação de engasgo, nenhum travamento. Mas, assim, não é um celular que vai rodar aí tão bem, tipo, jogos mais exigentes, mais recentes. Por outro lado, ele tem 12 GB de RAM, o que é acima da média para um celular de entrada ou intermediário como esse aqui. Uma outra coisa que eu considero, cara, um pouquinho acima da média para a categoria é a bateria, que tem 5.000 mAh. Então, assim, no meu uso eu achei que aguentou muito bem, tá? É um celular que vai aguentar um dia inteiro de uso sem muita dificuldade. O que eu gosto, tá? Valorizo muito isso. Agora, uma coisa que ele não tem é carregamento sem fio e o carregamento rápido não é tão rápido assim. São 33 watts. Biometria é feita por um sensor de digitais embaixo da tela que, cara, comigo funcionou muito bem. Assim, muito mesmo, sabe? Sempre rápido, nunca tive erro de leitura. Eu, sinceramente, achei ótimo, tá? De novo, assim, nunca erra. O que erra são as câmeras, tá? Quer dizer, não é que elas errem exatamente. Elas só não são nem um pouco boas, como a própria marca diz. É um para aqui atrás, uma grande-angular normal e uma ultra-wide, ambas com 64 megapixels e uma frontal de 32 megapixels que fica num cortezinho embaixo da tela. Achei bem ruim, tá? Pouca definição, cores esquisitas, saturado demais. Cara, bem aquela pegada meio digital de qualidade mais baixa. Eu realmente não curti as fotos dessa câmera, selfie principalmente. O sensor nem é ruim, tá? Ah, é aquele Sony IMX 686 que tem um monte de celular intermediário que usa, mas aqui não rolou uma otimização das melhores. Então, cara, é exatamente como a marca colocou mesmo, tá? Não é bom, mas funciona. Outras duas coisas que, assim, funcionam, mas não são tão boas, são o Wi-Fi, que não é o Wi-Fi 6, e aí você vai chegar até, tipo, uns 600 MB de download máximo. E o motor de vibração, cara, que é bem típico também de celulares mais simples mesmo. Eu sei que é um detalhe bem leve, mas, assim, depois que você se acostuma com um bom, né, tipo do iPhone, que eu acho excelente, é uma parada que você nota claramente, tipo, digitando, por exemplo, né? Eu gosto daquele feedback háptico e aqui ele é meio, tipo, impreciso. Por último, o sistema operacional. Ele vem com Android 13, mas por padrão ele vem sem os serviços do Google, tá? Inclusive, assim, no início, isso me frustrou um pouquinho, porque eu até instalei os APKs, mas por algum motivo ele não estava rodando, mas aí depois eu vi que, tipo, você tinha que entrar numa configuração, e aí você tinha que habilitar, e aí pronto, tudo passou a funcionar. Então, agora está ótimo, tá? Com tudo aqui devidamente instalado, Play Store, os aplicativos do Google, já está com aquele Play Protect. Cara, está um Android normal. Depois que eu coloquei tudo, é, direto pelos APKs. É, o que eu não curti nem um pouco, cara, na moral, foi esse tema aqui. Eu detestei isso. Os ícones são meio pixel art, e aí às vezes é um pouquinho difícil de entender, sabe? Aí tem uns que não são pixel art, ficou uma mistura doida. Cara, eu realmente não gostei e não consegui tirar, tá? Para tirar mesmo, eu acho que só instalando um outro launcher. Por outro lado, como a própria marca fala, ele de fato não vem com nenhum bloatware. Até tem uns negócios que são meio padrão com o mercado chinês, tipo, Wable, Via, esses negócios. Mas, tipo, nada de propaganda, por exemplo, como eu já vi em outros celulares intermediários. Agora, vamos falar um pouco mais dos recursos mais específicos para áudio. Primeiro, como eu disse, ele tem cartão para... Tem entrada para cartão micro SD. Isso é ótimo, porque tem muita gente que ainda não está muito no streaming, né? E aí prefere, cara, carregar a própria coleção de arquivos. O MAD01 já tem 256 GB de memória interna, o que é excelente. E com o cartão, você pode colocar mais 2 TB de memória. Então, isso é muito bom e é um negócio que está cada vez mais difícil de achar nos smartphones, né? Você tem a possibilidade de colocar um cartão de memória. Uma outra coisa que é rara, mas que para entusiastas pode ser bem interessante, está aqui, ó. Cara, é esse detalhezinho aqui. Isso aqui é um infravermelho. Então, isso quer dizer que você pode instalar um daqueles aplicativos e ele se torna um controle remoto. Para a gente, né? Que costuma ter um sistema de áudio de mesa, isso pode ser muito útil. Você pode usar ele como controle remoto para o teu amplificador, para o teu DAC, enfim. Uma outra coisa útil, cara, é um app que veio na última atualização. Quando eu fiz o unboxing, eu comentei que o site dizia que ele tinha um app que permitia mexer no equalizador paramétrico system-wide, mas eu não tinha encontrado nada. Mas era por isso, não estava disponível ainda e agora está. Eu fiz a última atualização e você consegue instalar. Se chama Audio Console, é esse aqui, ó. Você tem aqui, ó, primeiro, dois efeitos que você consegue colocar que são interessantes. Tem esse Amptube que, como eles falam aqui, né? É um algoritmo que simula um pouco o que seria o som de uma válvula 300B. Eu achei interessante, está bem sutil, mas assim, ele dá uma amaciadazinha ali nos médios e agudos. Ele fica um som um pouco mais fechado, um pouco mais eufônico. E você tem esse VDSF Plus, cara, que é um efeito que traz um pouco mais de ambiência também. Muito sutil, mas que eu achei legal. Ele me lembra um pouco aquele recurso que tinha alguns amplificadores da Meyer Audio, cara, que era tipo um crossfeed. Parece que é algo assim que ele faz, né? Ele dá um pouco de uma focada no som central e abre um pouquinho a sensação de ambiência. Também é muito sutil, não é um negócio que eu acho que vai transformar a maneira como se ouve música, mas é um efeito que pode ser interessante, tá? Eu gostei dele. Aqui depois você tem mais duas coisas que são bem legais. Tem esse MPEQ, que é um equalizador paramétrico. Cara, é assim, é bom, é melhor do que nada, mas está um pouco naquela mesma limitação do cabo free da SP da Moondrop, que é o seguinte, ele só te dá a opção de filtro peak. Você não tem shelf, por exemplo. Então, você tem um ganho de pré-amp, o que é bom, né? Então eu posso aumentar aqui alguma frequência e diminuir um pouco o pré-amp para poder colocar o boost. Isso é bom, isso eu acho que não tem no free da SP, aqui tem. Mas, de novo, eu só consigo mexer na frequência, no ganho, no Q. Eu tenho nove bandas e eu não tenho a possibilidade de fazer algum filtro que não seja peak. Eu não consigo colocar um shelf, por exemplo. O preço é um pouco limitado, mas, de novo, melhor do que nada, tá? Acho interessante você ter isso aqui nativo no celular. E vai que futuramente eles colocam, não sei. Outra coisa que você tem aqui, que é interessante, mas que eu também acho que a execução não está incrível, é esse download profile. Isso é o seguinte, são perfis que você pode acessar, que são feitos ou pela própria Moondrop, que são esses official aqui, ou então perfis que são feitos por outros usuários. Mas o que eu achei aqui? Primeiro, no caso dos oficiais, eu tenho, por exemplo, aqui, Tio 2 VDSF, Tio 2 um perfil para trazer mais graves, Estelares VDSF, Estelares Base Plus. Então, assim, fones da Moondrop Kato, Ultra Base, Kato No Base, Kato Low Base. São perfis de equalização que estão aqui para o Moondrop Kato, por exemplo. Eu clico em Apply, por exemplo, e ele coloca esse perfil aqui. Isso é legal, mas não é tão completo, né? Tem meio que poucos modelos da Moondrop aqui. E no Star, que eu acho que é o pior, porque é o seguinte, são perfis enviados por outros usuários. Só que, cara, tem muita coisa, tipo, é muita coisa em chinês, e você não tem nenhum tipo de filtro exatamente, não tem uma busca. Então, pô, tá, eu vou olhando aqui, tem, vejo aqui pelos nomes, né? Blessing 3 Base Head, tá? Blessing 3 ACG, não sei o que é. Moondrop LAN, tudo bem, tem um negócio que é praticamente só chinês, aí eu não sei o que é. LAN para o Hi-Fi Man Susvara, tipo, pô, a pessoa aqui tá ousada. Mas o ponto é, assim, me incomoda não ter nenhum mecanismo de busca e também não ter meio que a possibilidade de você traduzir, né? Poderia ter um negócio que você clica e traduz, por exemplo. Então, isso eu não curti muito. E a própria usabilidade, tipo, se eu entrar aqui na conta, cara, e registrar, a interface é um pouco mal feita, às vezes. Tipo, eu lembro que eu não consegui fazer o meu próprio. Então, cara, é isso, assim. Eu falei, é maneiro? É, né? É um recurso interessante, é um recurso útil, mas a execução não é tão boa assim, tá? Ainda que permita você fazer muitas coisas interessantes em termos de som aqui. Agora, em termos de qualidade mesmo, cara, é como um bom DAP, um bom MP3 player. Fora, óbvio, se você tiver algum recurso de equalização, ele não tem nenhuma personalidade, não tem nenhuma coloração, nada. E isso é muito bom. Então, totalmente neutro como uma fonte. Em termos de potência, eu achei bem saudável. A Moondrop divulga a potência de saída em volts RMS, não em milliwatts, e aí são 2 volts na single landed e 4 volts na balanceada. Achei ele, de fato, bem fortinho. Pra Aeneers, cara, nada que ele não toque. E pra headphones também eu achei o resultado muito bom. Tocou, assim, tranquilamente tudo que eu tenho aqui agora e consegui conectar nele. O Venus e Cosmo da própria Moondrop, Maze Lyric, o Focal Utopia. Algumas coisas ficaram meio no limite, sim, tá? No Cosmo, especificamente. Mas ele toca e sem que eu sinta que tá faltando pegada, né? Faltando força, tá? Eu só não consegui testar o HD800S e o Maze Imperium 2, porque os dois tem cabo P10 e eu não tenho adaptador pra saída balanceada. Mas tocou todo o resto, tá? Então, quais são as minhas conclusões? Bom, gostei do ME-D01? Sim, gostei. Recomendo? Não. Eu vou explicar. A parada, cara, é que a proposta de valor dele é muito específica. Ele tá no meio do caminho entre várias coisas e aí acaba que é tipo um pato. Anda, nada e voa. Mas não faz nenhuma das coisas tão bem assim. Vamos lá. Primeiro, Moondrop ME-D01 como um celular. Ou seja, Leo, estou atrás de um celular. ME-D01 vale a pena? Na minha opinião, não por um grande motivo. Preço. Isso no Brasil, tá? Estou falando da nossa realidade. Lá fora a história é outra, mas aqui a gente tem que considerar que se você importar um negócio desse, você pode tomar 100% de taxa e aí ele vai sair a tipo 5 mil reais. Cara, ele é um intermediário e com suas limitações. Mesmo para um intermediário, tipo a câmera. Brother, com 5 mil reais você comprou um Samsung Galaxy S24. Entendeu? Assim, ok, com o Samsung você vai abrir mão de toda a parte de áudio, mas você vai ganhar muito em todo o resto praticamente. Como smartphones, não tem como comparar os dois, tá? Assim, você tem que querer muito ter tudo em um único dispositivo. Porque, pô, você pode pegar um S24 e colocar um dongle, ou nem que seja um cabo USB-C, tipo o próprio Free DSP da Moondrop no teu Enia, né? E aí você vai ter um celular muito melhor como um celular, né? E você ainda vai poder usar um fone nele, só não diretamente. E se a gente olhar para ele como DAP, como player portátil, o problema permanece, cara, porque ele custa 150 dólares a mais do que esse cara aqui, que é o Hybe R4, né? E como DAP, eu acho pior, ok? O desempenho dele, o processador é melhor, a tela é muito melhor, ele tem mais memória, etc. Só que o Hybe tem a mesma potência, que é uma coisa que importa muito, mesma qualidade de som, e é bem mais versátil. Porque, pô, olha aqui embaixo, né? Se você tem múltiplas saídas, se tem possibilidade de ter line-out, se tem aquela coisa dele poder funcionar como um DAC externo, como fonte, como DAC, notificador Bluetooth, enfim. O EMEI-D01 é bem mais limitado nesse sentido. Então, é isso, ele está muito no meio do caminho, sabe? Então, assim, se você quiser um celular pelo preço, tem coisa melhor. E se você quiser um DAP pelo preço, também tem coisa melhor no mercado. Então, cara, eu acho que ele acaba sendo uma boa opção em casos inacreditavelmente específicos, né? Por exemplo, pô, eu quero de qualquer jeito um DAP para também ter o meu celular, mas eu quero um DAP e eu preciso que ele tenha conexão à rede, que eu posso botar um cartão, um SIM card nele, ele vai ter acesso à rede de dados. Beleza. Ele é o único DAP, eu acho, que entrega isso hoje em dia, né? Num preço minimamente razoável. Até acho que tem uns malucos aí que tem. Mas um DAP mais, assim, comprável, eu não conheço nenhum outro, né? Então, assim, conexão móvel, você só vai encontrar aqui. Eu quero porque quero um DAP que tenha conexão móvel e eu não quero usar o roteador do meu celular. Tudo bem? Só ele vai ter isso. Ou então, pô, eu quero um segundo celular. Então, assim, tem muita gente que faz isso. Eu até cogitei fazer isso para mim. Tipo, pô, tem meu celular pessoal, meu celular do trabalho. Aí ele pode ser um segundo celular, que também faz uma dobradinha como um DAP. Ok, mas esse é o caso de quantas pessoas, entendeu? Então, a minha parada com o MAD01 é isso. Eu gostei dele, é um prazer usar. Eu achei maneiro, sabe? Só que recomendar é muito difícil, porque é muito pouca gente para quem essa compra vai fazer sentido a 5 mil reais. Ah, pô, consigo viajar e trazer de fora, não vou pagar imposto, aí tudo bem, né? 2.500 fica um pouco mais palatável, mas é isso, cara. É uma coisa absurdamente específica. Então, é isso. Na maior parte dos casos, eu não recomendo. Mas eu acho que se você for a pessoa que, para quem isso aqui faz sentido, você vai olhar e vai falar, ah, não, mas para mim é porque eu quero isso, isso e isso. Aí tudo bem, aí vai fundo. Se esse não fosse o caso, cara, ou pega um celular melhor pelo preço, ou pega um DAP melhor pelo preço. Mas, independente disso, assim, eu aplaudo a Mondrop pela coragem de ter feito um celular com essa proposta, né? Eu achei muito maneiro a ideia, muito maneiro o conceito, e eu adoraria que mais fabricantes fizessem isso, né? Ou, por exemplo, que a Mondrop lançasse algo mais sofisticado, né? Mais próximo de um celular topo de linha. Não sei. Então, não acho que ele necessariamente vale a compra, como eu disse, mas adoraria ver uma evolução disso aqui, né? Ou mais opções no mercado. Porque eu acho que tem coisa nessa proposta, tá? Só não chegou lá ainda. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Fábio Jr Laboratório Fantasma .